A Organização Mundial da Saúde, a OMS, informou hoje, dia 13, que ontem, domingo, foram registrados mais de 230 mil infecções confirmadas em 24 horas, sendo que os países com maiores registros foram os Estados Unidos, com mais de 66 mil novos casos, e o Brasil, com pouco mais de 45 mil infectados. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, quase 80% desses casos foram relatados em apenas 10 países e desses, 50% vêm dos Estados Unidos e Brasil. Segundo Tedros, mesmo que o número de mortes diárias permaneça relativamente estável, há muito com o que se preocupar. Ele alertou que a agência veio observando em vários países aumentos perigosos nos casos da Covid-19 e os países das Américas, novo epicentro da pandemia, demonstram preocupação com a reabertura econômica. O alerta fica para a população, que deve ter mais cuidado com as regras de contágio.